Banda, que banda, crescendo Lalo, Exu Não devo nada a ninguém Procuro não ter inimigo Eu nunca ando solzinho Carrego a porta do Exu, que é meu amigo Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Procuro não ter inimigo Eu nunca ando solzinho Carrego a porta do Exu, que é meu amigo Se houver uma demanda, sou de paz, não de guerra Carrego a porta do Exu, que tá na terra Se houver uma demanda, sou de paz, não de guerra Carrego a porta do Exu, que tá na terra Eu não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Procuro não ter inimigo Eu nunca ando solzinho Carrego a porta do Exu, que é meu amigo Se houver uma demanda, sou de paz, não de guerra Carrego a porta do Exu, que tá na terra Se houver uma demanda, sou de paz, não de guerra Carrego a porta do Exu, que tá na terra Só quero paz, não quero guerra Respeito Exu, que é o elemento da terra Só quero paz, não quero guerra Respeito Exu, que é o elemento da terra O Dono da Caça chegou 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 Eu bebo, mas não perco a cabeça Sou bom e mora, quando o cabarece fecha Eu bebo, mas não perco a cabeça Sou bom e mora, quando o cabarece fecha Com o cabarece fecha Eu bebo, mas não perco a cabeça Ejo abre meus caminhos Ejo abre meus caminhos Pra que eu possa trabalhar Lá na beira da estrada Lá na sede encruziada Ejo vai me ajudar Pra levar pra curvação, tomar conta do inimigo, Ejo vai me defender Oi Seju é meu amigo, quem quiser brigar comigo, ele vai me responder Oi Seju é meu amigo, quem quiser brigar comigo, Ejo vai me responder Oi Seju é meu amigo, quem quiser brigar comigo, vai com ele se entender Oi Seju é meu amigo, quem quiser brigar comigo, vai com ele se entender Ejo abre meus caminhos, Ejo abre meus caminhos, pra que eu possa trabalhar Lá na beira da estrada, lá na sede entruziada, Ejo vai me ajudar Lá na beira da estrada, lá na sede entruziada, Ejo vai me ajudar Pra levar pra curvação, tomar conta do inimigo, Ejo vai me defender Oi Seju é meu amigo, quem quiser brigar comigo, ele vai me responder Oi Seju é meu amigo, quem quiser brigar comigo, vai com ele se entender Oi Seju é meu amigo, quem quiser brigar comigo, vai com ele se entender O que é isso?